Um abraço para todos os barradões! Pra cima, bebê! Vai com cama aí, moço, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Não quero tá aqui de novo Tô indo embora na mão, na força Tô arrumando a mala e tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se pende pelado Anda Catarina Faz tempo que a gente não se toca Não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tão angosta Tô indo embora Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é nu No teu corpo soado Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é nu No teu corpo soado Minhas mãos nos teus cachos A gente se entende pelado Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Que nada acabou É começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Marcão Marcão e Ricardo Garcia Esquece Essa é pra tomar uma Essa é pra tomar uma Viu Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou É começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Volto a você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Volto a você Volto a você Eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Volto a você Não tem você Me atreveceu Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Volto a você Eu não sei de nada Eu não sei de nada É só trabalho Não tem você Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinha É teu nome que eu chamo Vem eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Te amo Te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei dizer te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sou de me entregar Mas que não vou me olhar assim E o que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual ao seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Você despertou amor em mim Eu tô planejando Eu tô planejando Eu tô gostando, mas tô amando E quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito boba assim Você despertou amor em mim Quem mandou você me olhar Essa música, ela é um pedido de casamento E se você quer ficar muito tempo com essa pessoa Fala assim De pijama maquiada, desbocado, educada De vestido pra sair ou de chinela havaiana De ter bem ou sossegado ou viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes Oh, os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes Oh, os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem Bater E eu não sou exemplo pra ninguém Cê espera por quê Cê espera por quê E como que eu vou ser A sua princesa do conto de fadas Que cê foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Alô Barreira Produções Alô Barreira Produções Tamo junto, bebê Eu não sou exemplo pra ninguém Eu não sou exemplo pra ninguém Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Também não sei se apaixonou É gostoso, mas você se apaixonou Ao amor Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, era gostoso, mas hoje ele se apaixonou Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor, como é bom te encontrar Tudo azul, lindo como a cor do mar, doce como o mel da flor, como é bom te encontrar Pegue todos os CDs, pegue os nossos livros, as fotografias, joga fora do lixo Leve suas roupas, o quadro da sala, tua liberdade, leve na sua mala Fico num vazio imenso, nesse apartamento, vou te arrancar do meu pensamento Me deixe sozinha, eu e o violão, vou te deletar Faz o jeitinho que ele gosta, arrocha, arrocha, arrocha Vem chamegando que chegou a hora, arrocha, arrocha, arrocha Faz o jeitinho que Ana gosta, arrocha, arrocha, arrocha Vem chamegando que chegou a hora, arrocha, arrocha, arrocha Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor 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 Eu tô carente do seu amor